Demonstração da lei de Boyle. Aqui você tem um balão de borracha dentro de uma redoma onde está se fazendo o vácuo. A bomba de vácuo está sugando o ar para fora. Com isso a pressão diminui. Com baixas pressões o volume aumenta, por isso que o balão de borracha está aumentando. Então, quando você deixa o ar entrar de novo, a pressão sobe e o volume diminui outra vez. Você pode pegar substâncias que são basicamente uma espuma, como esse marshmallow aí. Colocando ele dentro da redoma e fazendo o vácuo, as bolinhas de ar que tem dentro do marshmallow começam a crescer. O volume é inversamente proporcional à pressão. Outro material que você pode usar é um pouco de espuma de barbear. Veja que não tem muito ali dentro do becker, mas conforme ele vai baixando a pressão, fazendo o uso da bomba de vácuo, o volume das bolinhas cresce, cresce muito, fica várias vezes maior. Até que ele desliga a bomba, então para de crescer. De novo, o volume inversamente proporcional à pressão. De novo, o volume inversamente proporcional à pressão. De novo, o volume deримissifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif一Э. Isso aqui ficou muito caсяngora.